Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje, espero que trazendo conteúdo aí de muita valia, de muita relevância pra você que tá na busca aí pelo conhecimento, né? Hoje, eu estou trazendo um tema aqui muito relevante, ao meu ver, que é sobre o decreto-lei número 119A de 2021, tá? Que ele entrou em validade aí no dia 22 de dezembro de 2021, agora bem recente. E eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra esclarecer realmente o que que foi decretado, né? O que que passa a valer, o que que entrou em vigor com esse decreto, porque eu tenho recebido muitas perguntas aí no meu direct, no meu WhatsApp. Então, eu resolvi fazer o vídeo no canal pra, como sempre, ajudar aí os meus inscritos. Então, fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, eu vim trazer pra vocês hoje o que que o decreto trouxe aí de novidade, né? Entrou em vigor agora, dia 22 de dezembro. A gente tá falando aqui em janeiro agora de 2022. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Já vou editar ele rapidinho e colocar no canal. Lembrando sempre que janeiro é o mês maravilhoso do meu aniversário. Viviane quarentando. Tenho que falar isso em todos os vídeos, porque adoro fazer aniversário. 40 aninhos, logo, logo, né? Então, assim, vamos continuar, que é o que interessa. Vamos dizer aqui o que que mudou, né? O que que entrou com esse decreto-lei aí que foi emitido aqui em Portugal. Esse decreto-lei, ele determinou o seguinte, que o documento, um documento ou visto de residência ou autorização de residência, ou seja, as datas, né, dos documentos aqui de Portugal que tenha validade após 22 de dezembro, ou seja, ele tem que vencer após essa data, 22 de dezembro. Ele vai ser prorrogado a validade dele até o dia 31 de março de 2022. Deixa só eu confirmar que eu fiz uma colinha aqui pra não falar besteira pra vocês. É isso mesmo. Os documentos, eles vão ser válidos até dia 31 de março de 2022. Eu coloquei pra vocês aqui alguns exemplos, ó. O título de residência, o cartão de residência, os vistos, os cartões de cidadão, certo? Bilhete de identidade, as certidões e os certificados aqui de Portugal, tá certo, gente? Então, assim, os vistos incluem até mesmo aqueles em que se refere ao turismo, tá? Mesmo quando houver a dispensa de solicitação do referido visto. Então, assim, o que que eu coloco pra vocês? Digamos que o seu prazo de validade como turista, os seus 90 dias aqui em Portugal, eles caiam depois do dia 22 de dezembro. Então, ele vai ser prorrogado até o dia 31 de março automaticamente, tá certo? Não paga nenhum tipo de multa em relação a isso. Então, assim, é muito importante, conta-se o caso, no caso, eu salvei aqui pra poder falar direitinho pra vocês. Conta-se a data do carimbo da entrada no passaporte pra você poder fazer essa contagem aí se os 90 dias vai cair após o dia 22 de março. Por exemplo, eu tô numa situação, vou dar sempre o meu exemplo, eu gosto de falar pra vocês aqui a minha experiência, né? Eu tô com a minha certidão de nascimento, apostilada, que eu trouxe do Brasil. Ela vence os seis meses, né? Que o SEF geralmente pede que seja sempre recente, eu falo isso aí em todos os meus vídeos. E a minha certidão de nascimento, eu tirei ela em maio, quando eu vim aqui pra Portugal. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A minha certidão de nascimento, ela fez seis meses em novembro. Eu consegui agendar no SEF, logo, logo vai ter um vídeo aqui no canal explicando, pra eu ir ao SEF agora em janeiro, né? Então, assim, já tem oito meses a minha certidão de nascimento. E aí eu me encaixo nesse aí, nesse despacho, nesse decreto-lei, na verdade? Não, por quê? Porque a validade do meu documento, ele foi anterior ao dia 22 de dezembro. Então, eu já liguei pra minha madrinha maravilhosa aí no Brasil. Beijo, Dinda, te amo muito. E ela já solicitou pra mim a segunda via no meu cartório, onde eu nasci da certidão de nascimento. Já vai apostilar pra mim e enviar pelo correio. Pra quando eu for ao SEF, eu já ter uma dentro da validade, já que a minha expirou. Mas é importante a gente ter claro, né? Realmente, o que que esse decreto-lei veio trazer pra gente. Porque as pessoas estão me perguntando muito e muita dúvida, né? Em relação a isso. E é muito importante a gente saber realmente o que que mudou, o que que não mudou, pra gente não poder criar qualquer tipo de dúvida, de transtorno, né? Então, assim, aproveitando também esse vídeo pra falar um pouquinho da situação da pandemia aqui em Portugal, que eu tenho um vídeo aqui no canal específico, né? É, estado de calamidade, vou deixar o link aqui pra vocês, mas não clica agora, senão o YouTube não computa minhas horas. Já aproveitando pra você que não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas. Se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida, ativa o sininho da notificação, não custa nada pra você, é de graça. Pra mim é muito importante, quanto mais inscrito o meu canal, mais sobe aqui. Eu consigo já ganhar um dinheiro com a monetização, né? Dos anúncios. Então, muito importante pra mim, pra eu continuar ajudando aí o máximo de pessoas. Gratidão. É sempre a palavra de ordem, né? Meus inscritos estão sempre aí comigo, realmente não tenho do que reclamar. Compartilhe o vídeo, se você achou ele importante, se você achou ele de valia aí pra alguns grupos aí que você tem, do WhatsApp, do Facebook, das pessoas que querem migrar. Muito importante essa informação no vídeo de hoje, né? E voltando ao assunto que eu tava falando da pandemia, realmente os casos aqui em Portugal, eles têm aumentado gradativamente, dia após dia, tá? Mas o governo português tá muito consciente, tem sempre notícia todo dia aqui nos telejornais, né? Dizendo que os ministros de saúde estão acompanhando todo o caso, isso já era previsto. Então, realmente, os casos tendem a aumentar mais aí no mês de janeiro e de fevereiro. Mas as escolas vão continuar, vão voltar normalmente agora no dia 10 de janeiro, conforme o previsto. Só teve aí uma semana a mais de férias por conta do Natal e do Ano Novo das festas pra poder dar tempo de detectar se houvesse mais casos positivos e as crianças não irem pra escola de repente contaminados sem saber e aumentar ainda mais esse número. Mas o que eles têm visto aqui é que essa nova variante, ela é muito contagiosa, mas ela não é tão letal conforme as outras. Parece que ela não atinge tanto o pulmão, né? Como as outras, ela atinge mais a parte aqui da garganta, das cordas vocais. Então, assim, mesmo que tenha, ontem eu vi no noticiário, que mesmo que tenha um caso positivo nas escolas, não vai ser mais feito o isolamento da turma inteira. A turma, ela vai continuar, só essa criança que testar positivo, ela vai ser isolada, né? No dia 14 de janeiro, eu até postei no meu Instagram, no meu status, né? No stories, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link, ó. Mesmo nome aqui do canal, arroba Vivi em Portugal. E eu coloquei lá ontem, dizendo que a partir do dia 14 de janeiro, já vai reabrir as boates, as discotecas, né? Sendo exigido o teste negativo. Mas, assim, gradativamente, eles vão tendo, mantendo o pé da situação, tá tudo controlado. Vejo muitas perguntas das pessoas, dos brasileiros com medo de fechar as fronteiras, né? As pessoas que têm viagens marcadas agora pra início de fevereiro, pra janeiro, até pra março. As pessoas ficam apreensivas. Eu já estive aí do outro lado. Eu já passei por isso. Então, eu sei bem o que vocês estão passando. Mas, o que eu posso dizer pra vocês, no primeiro momento, é fiquem tranquilos. Está tudo controlado. Mesmo os casos aumentando, mesmo diante da situação se agravando, o que eles passam pra gente, o que eles relatam aqui no noticiário, é que já estava tudo sendo esperado. Então, a opinião minha, como sempre eu passo pra vocês aqui, a minha opinião, é que não vai fechar as fronteiras novamente. A economia já foi muito afetada. Ainda está se recuperando. Tanto Portugal como o país, né? Como o mundo, né? Como um todo, foi muito afetado. Então, eu não acredito que eles tomem esse tipo de medida. O que eles estão fazendo é intensificando cada vez mais a população da vacina, dando a vacina, a terceira dose, né? Já sendo dada aí pra mais de 85% aqui da população de Portugal. Iniciando agora, recentemente, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, tá certo? Vou fazer logo, logo pra vocês um vídeo aqui no canal. Os meus filhos estão indo se vacinar amanhã. Então, eu vou fazer um vídeo pra vocês contando tudo, contando se é obrigatório, como é que é essa questão aí da vacinação aqui em Portugal das crianças. Então, não vou me alongar nesse tema aqui nesse vídeo. mas eu fiz esse vídeo realmente pra esclarecer pra vocês o que é que esse decreto-lei estava trazendo e a questão aqui das fronteiras Brasil-Portugal 2022, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha agregado aí na vida de vocês. Não esquece de, se não é inscrito, se inscrever. Chegou no final comigo, deixa aquele like. lembrando que aqui na descrição do vídeo eu tenho uma parceria com a Comparar Seguro Viagem. Então, se você puder me dar uma força, cotar o seu Seguro Viagem aí com o meu link. Gratidão, porque eu ganho uma comissão. Deixa aí nos comentários o que você achou das informações que eu coloquei aqui. Se vocês sabiam já do que tratava o decreto-lei, se vocês já estavam a par de como seriam as fronteiras, como estão os casos do Covid. Vamos interagir, vamos conversar pro YouTube poder entender que realmente eu tô trazendo conteúdo de qualidade, que vocês estão gostando aí do meu canal, pra ele poder continuar indicando cada vez mais o meu canal pra poder ajudar a crescer. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.